Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Olha só pessoal, não peca que esse corte aqui vai ser aquele que vocês estão esperando, tá bom? Então vamos lá, beleza meu amigo? Hoje eu tenho certeza e vou sair daqui mais feliz do que eu entrei. Isso aí galera, beleza? Beleza, primeiro eu vou analisar o rosto dele, que é bom analisar para saber qual tipo de corte que combina com o formato de rosto, também a personalidade e o temperamento, tá bom pessoal? Eu estou aqui com as plaquetes, são várias plaquetes, olha só, são nove plaquetes, dá para observar que o rosto dele é retangular, Um rosto bem longo, só que eu quero mostrar, é bom mostrar, né? Olha só, rosto longo, retangular, uma linha muito reta, na parte inferior e superior e na lateral, beleza? Eu gosto de perguntar ao meu cliente qual corte que ele gostaria de fazer. E aí meu amigo, tem noção do corte? Tem uma ideia, mas aí eu deixo a sua, sabe, a expertise que você tem, a experiência que você adquiriu anos e anos como profissional, mas assim, dá uma tirada aqui nessa parte lateral que está muito grande, atrás também, deixa alguma coisa mais cheia em cima, mas faça o seguinte, deixa até o critério que você é o homem, esse aqui é o cara. Isso aí, pessoal, como eu sou visagista, eu gosto muito de analisar os movimentos que o cliente faz na mão. Pode observar que ele fez isso aqui, ele já foi com a mão na parte de trás e ele já fez isso aqui, na parte superior. Quando o cliente faz assim com a mão, faz na parte de trás também, com a mão assim, e ele faz assim na parte superior, é sinal que ele quer que tira mais aqui, um pouco mais na nuca e aqui pouco. Ele não quer que tira muito na parte superior. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? E se você gostar do vídeo aí, não esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material, tá bom? Então, solta a vinheta. É isso aí! Vamos deixar esse cabelo aqui combinando com o rosto aí do cliente. Com a personalidade e também o temperamento, pessoal. Sempre escurite, como se diz aí no meu câmera. Vou dividir, já está um pouco dividido aqui desse lado, ó. Lado esquerdo. Vou dividir aqui no topo, fazer uma linha reta, um retângulo. Na parte superior. Olha só, um retângulo na direção da sobrancelha, na metade da sobrancelha. Dividir, retângulo. Vou prender aqui, ó. Essa parte superior. Vou dividir no canto da orelha. Na parte de trás do canto da orelha. Fazendo essa divisão. Lado esquerdo, lado direito. Feito no canto da orelha. Se vocês observarem, esse modelo já tem uns dois ou três vídeos aí feitos do cabelo dele. Só que cada corte é um diferenciado do outro. Beleza? Ó, fiz essa divisão. Agora eu vou fazer uma divisão na parte da nuca. Uma linha na diagonal, ó. Desse lado. Pode observar. Outra linha, lado direito, na diagonal. Beleza? Vou prender. Aqui. Pessoal, é muito fácil. Muito fácil mesmo cortar cabelo. Por que que tem muitos cabeleireiros, muitos barbeiros que tem dificuldade em cortar um cabelo na tesoura? Pente corrido. Talvez em segurar nos dedos. Sabe por quê? Todas as mechas nós temos que cortar em 90 graus. Quando nós cortamos essas mechas todas em 90 graus, você pode ter certeza que esse cabelo não vai ficar marcado. Vai ficar um cabelo muito bem cortado. Depois é só finalizar o pezinho. O meu modelo não gosta que descobre a orelha. Dá uma olhada. Eu vou cortar mais ou menos meia orelha. Deixar um pouquinho de cabelo em cima da orelha. Só que primeiro eu vou começar no ponto 1, que é a nuca. E depois eu vou seguir ponto 1, ponto 2 até o ponto 9. Então vamos lá. Vou começar. Passar para esse lado. Eu vou cortar assim, ó. Que vai ficar mais fácil para vocês observar. Eu vou mostrar para eles um pouco. Olha só. De cima para baixo. Isso é uma técnica. Tem a técnica que é de baixo para cima. Assim. Tem a técnica de pente corrido. Só que eu vou fazer essa técnica. De baixo para cima, para ser rápido. As mechas em 90 graus. Tá bom? Primeiro ponto. Os dedos na vertical. Deu para entender, pessoal? Olha só. Lado direito. Lado esquerdo. Do primeiro ponto. É só. Vou limpar a nuca. Fazendo a forma. Vou passar para o outro lado. Olha só. Passar para o outro lado. Dá uma limpada. Ó. A nuca. Já está quase pronta. Trabalhar um pente corrido desse lado. Agora eu preciso ir para o lado esquerdo. Um pente corrido desse lado. Pronto. A nuca. Agora a nuca superior. Continuação no ponto 1. Vou pentear toda essa parte superior. Vou puxar em 90 graus. Pegando a mecha guia. Da parte de baixo. Vou cortando. Um pouquinho só assim. Olha que interessante. Por que que essas mechas ficaram marcadas? Está vendo aqui? Porque a parte de baixo. Eu cortei em 90 graus. E essa parte superior da nuca. As mechas estavam em 45 graus. Agora eu vou puxar elas em 90 graus. Olha só. Vou cortar. Olha só. Então olha só. Eu vou tirando sempre essas marcas. Levantando as mechas em 90 graus. Olha essa parte superior. Pode ver? Que vai sair em todas. Todas as marcas. Vou elevar. Ele veio até em cima e tirei a parte superior. Olha que legal. Continuação. Lado esquerdo aqui. E um pouquinho mais para lá. É isso aí. Olha que legal. Ficou pouquinhas marcas. Eu guardo essa tesoura. Fio a laser. Eu pego a tesoura desfiadeira. E vou trabalhar na vertical. Tirando todas essas marcas. Olha que legal. Por causa disso que tem que ter as três tesouras. Fio a laser. Fio a laser. Fio a navalha. E desfiadeira. Para você conseguir fazer um trabalho com mais precisão. Olha só. Olha esse acabamento. Agora é só finalizar. Com a tesoura. Fio a laser. Vou passar para o outro lado. Olha que legal, pessoal. Aí você faz uma graduação com a própria tesoura. Muito bem feita. Usei duas tesouras. Fio a laser. E desfiadeira. Agora vou continuar. No segundo ponto. Que é essa lateral. Primeiro eu vou fazer a forma. Vou determinar a forma aqui. Como ele quer mais ou menos na direção da orelha. Vou fazer isso aqui. A forma está pronta. Beleza? Agora eu vou trabalhar desse outro lado. Eu vou levantar as mechas em 90 graus. Aqui está o final da mecha. Eu vou cortar, olha. É o comprimento. Eu não posso tirar o comprimento. O comprimento está aqui. É muito fácil cortar cabelo se você usar o ângulo de 90 graus. Se não, você vai deixar o cabelo todo marcado. Consegue observar que o cabelo já curvou a direção da orelha? Olha a curva. Deu para observar? Por que eu não cortei reto? Porque ia ficar marcado. Então, eu cortei na vertical. Elevando as mechas em 90 graus. Agora eu vou trabalhar o lado direito. Esse é o lado esquerdo. Vou trabalhar o lado direito. Virar o meu cliente. Olha só. Vira um pouquinho só assim. Eu vou determinar o comprimento. Pode observar. Essa aqui é a forma. Forma do comprimento. Puxar o cabelo para frente. Agora eu vou elevar as mechas em 90 graus. Sem tirar o comprimento. Vou cortar. Viu que legal? O cabelo vai curvando a orelha. Quando o cliente colocar para trás. Olha como fica. Ele pega esse movimento. Conseguiu observar? Olha o movimento aí. Viu? Do outro lado eu vou mostrar o movimento. Vou pentear para trás. Olha. Deu para observar? É isso aí. É técnicas em cima de técnicas. Então vamos lá. No ponto 4. Pessoal, lembrando vocês que cortar cabelo é muito fácil. Só que você precisa saber onde você está. Você não pode se perder na cabeça do cliente. Nós trabalhamos vários pontos. Agora eu vou trabalhar no quarto ponto. Só que eu vou mostrar cortando o quarto ponto. De trás para frente e de frente para trás. Tá bom? De trás para frente você vai elevar essas mechas em 90 graus. Vendo aqui. Você pode pegar uma mecha da parte de trás. Para ser a base. Olha aqui. Onde está. A mecha da mecha da parte de trás. Pode começar assim, ó. Cortou. Aí você vai pentear. Para trás. Divide mais uma. Estou trabalhando ponto 4. Ó. No meio. Onde está. Aqui eu vou cortar. Vou parar um pouco aqui para explicar para vocês. Por que eu comecei de trás para frente? Porque tem muitos cabeleireios, barbeiros que entram lá no meu canal. Manda mensagem para mim pelo WhatsApp. E pergunta. Tony, eu consigo começar de trás para frente? Consegue sim. Só que você tem que seguir a mecha guia da nuca. Tá bom? Agora eu vou começar de frente para trás. Olha só. Eu comecei de trás para frente. Só para mostrar para vocês. Agora eu vou começar pela frente. Vou virar um pouquinho só o meu modelo. Começar. Ó. O ponto 4. Eu pego o meio. Mais ou menos essa direção. Uns 3 dedos. Vou colocar as mechas em 90 graus. Tá vendo? 90 graus. Vou cortar o comprimento que eu quero. Ó. Quero esse comprimento. Vou pegar outra mecha de trás, ó. Seguir a mecha guia da frente em 90 graus. E vou cortar mais uma. Olha só. Corto. Seguindo a mecha guia. Chegando na parte de trás. Olha só. Mecha guia. Cortei. Beleza. Agora eu vou trabalhar o ponto 5. Lateral esquerda da frontal. Elevando as mechas em 90 graus. Eu faço uma pequena curva nos dedos. seguindo aí o formato da cabeça do cliente. Até o topo. Chegou no topo. Eu passo. O sexto ponto é a lateral da frontal. Lado esquerdo. Sexto ponto. Eu faço uma pequena curva nos dedos. Seguindo aí o formato da cabeça do cliente. Vou elevando as mechas sempre em 90 graus. E seguindo aí a mecha guia do meio. Olha só. Chegou no topo. Eu paro. Beleza. Parei. Agora continuação no ponto 7. O ponto 7 é a conexão da parte inferior com a superior. Olha só. Vou deixar os meus dedos na vertical. Para fazer aquele encaixe. Todos vocês aí sabem que precisa fazer um encaixe aqui na lateral. Então o ponto 7 é para isso. Já estou encaixando o corte. Para não ficar uma marca da parte inferior para a superior. Beleza. Cortei. Agora o ponto 8. O ponto 8 eu posso começar de frente para trás. E posso ser de trás para frente. Vou começar aqui de frente para trás. Depois eu vou fazer ao invés. Olha lá. Olha a conexão aí. Parte inferior. Com a superior. Está vendo aqui? Essa conexão. Onde acontece os encaixes aí do corte. Cortei três mechas. Agora eu vou cortar de trás para frente. Vou virar aqui. Olha. Mais ou menos nessa direção. Olha o encaixe aqui. Não pode se perder. Pronto. Trabalhei. Esse ponto. Agora eu vou para o ponto 9. O ponto 9. O ponto 9 é esse topo. Mas vamos lá. Antes do ponto 9. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando aí do conteúdo? Se você estiver gostando. Se você estiver gostando. Você vai colocar lá nos comentários assim. 90 graus. Se você colocar lá. Eu vou entender que você está gostando. E se você quiser alguma ajuda. Você coloca junto lá. 90 graus. Toninho. Eu preciso disso. Disse disso. Disse. Eu tenho dúvida disso. Então você vai fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Vou postar aí para vocês. Para vocês me ajudar. E eu ajudar vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ponto 9. É a conexão da parte inferior com a superior. Olha só. Lembrando vocês. Que tem que colocar lá nos comentários. 90 graus. Olha só. O ponto 9. Continuação. Beleza. Estou finalizando. Finalizei. Finalizei. A forma do corte. Essa é a forma. Só que assim. Tem cliente. Que você fazer a forma para ele. Já está bem. Já está legal. Está ótimo. Só que hoje em dia. Nós temos que ter diferencial. Diferencial. Onde você vai fazer um corte. E você vai fazer algo a mais. Para. Para o cliente gostar. Né? Então vamos lá. Já que eu trabalhei a forma. Agora eu vou trabalhar os efeitos. Os efeitos eu vou trabalhar. Com a navalha hoje. Hoje eu vou. Utilizar essa navalha de ouro. Hein pessoal? Ganhei aí nos mimos. Na internet. Vamos lá. Vou dividir de novo. Na parte superior. Ó. Vou dividir. Fazer um retângulo. Não vou colocar nem. Prendedor aqui na parte de cima. Só vou dividir. Vou mostrar para vocês. Trabalhei a forma. Agora eu vou trabalhar os efeitos. Para a navalha. Deixar esse cabelo mais desconectado. Com mais movimento. E eu tenho certeza que esse cliente vai gostar. E na próxima vez que ele for em outro salão. Em outra barbearia. Pode ser que o profissional vai fazer só a forma. Não vai fazer os efeitos. Ele vai achar estranho. E vai voltar aqui para eu cortar. Não é isso aí pessoal? Vamos lá. O câmera não fala nada nos vídeos do YouTube. Mas se é verdade. Você vai em outro lugar João? De forma alguma. Vamos lá. Começar aqui. Primeiro ponto. Vou segurar nos dedos. Firme. Pôr com uma navalha. E fazendo. Os efeitos. Não estou diminuindo mais o comprimento. Só para dar efeitos. Eu deixo a navalha mais em pé. Se eu fizer assim. Vai cortar muito. Então eu deixo ela mais em pé. Eu trabalho. Só efeitos. Você consegue encaixar o corte mais. Olha só. Eu vou encaixando as mechas uma na outra. Lembrando vocês que eu não estou tirando o comprimento. Olha só. É só para o corte ficar com mais harmonia. Olha só. Como se encaixa. Bonitinho. Vai limpando assim a navalha. Para não ficar cheia de cabelo. Agora eu vou no segundo ponto aqui. Pessoal. Se você estiver gostando aí do vídeo. Por favor compartilhe. Ajuda aí. Eu tenho certeza. Se você tiver alguma dúvida. E colocar nos comentários aí. Eu vou arrumar um modelo. E vou tirar as dúvidas de vocês. Eu não sou o expert. Mas o pouquinho que eu sei. Eu posso ensinar para vocês. Tá bom? Agora. Agora. Terceiro ponto. E tem outra. Tem. O corte tem começo, meio e fim. Por que. Que eu criei essa matemática do corte. É para você não se perder na cabeça do cliente. Porque tem muitos profissionais aí. Que se perde na cabeça do cliente. Eles cortam o cabelo duas, três vezes. E o cliente sai de lá. Injuriado. Porque o cabelo não ficou do gosto dele. Talvez ficou bem cortado. Mas tirou muito. Deixou muito curto. Ó. Vou dividir. As mechas. Agora eu não uso mais a pontuação na parte superior. Porque eu só estou tirando só o volume aqui. O cabelo já está cortado. Só para desconectar. Ter mais harmonia aí no corte. Vai dividindo as mechinhas. E vai passando a navalha em pé. Olha só. Agora desse lado. Está gostando pessoal? Se estiver gostando aí. Compartilha aí. Vamos dando aqueles like. E também ajuda aí. Comenta com os amigos. Isso aí. Olha só. Já deixou o cabelo com mais movimento. Antes de fazer o acabamento. Finalizar esse corte. Antes de finalizar. Eu vou cortar os pelos da sobrancelha dele. Está muito grande. Olha. Ele já levantou o senhor. Tipo. Corta aí. Corta para mim. Tá bom. Vou cortar amigão. Fica tranquilo. Não vou cobrar mais não. Fica sossegado aí. Olha só. Caramba. Estava grande. Meu modelo estava precisando. Aqui. Olha só a diferença. Se ele tivesse tendência de ser careca. Não tinha problema deixar a sobrancelha crescer. Que era só pentear para trás. Só que como ele tem muito cabelo. Não precisa deixar a sobrancelha crescer. Estou utilizando aqui. Isso aí garoto. É isso aí. Eu sei que tem muitos cabeleireiros. Muitos barbeiros. Que falam assim. Toninho. Faz um degradê aí. Eu acho que eu vou fazer no João. E aí João. Vamos fazer um degradê? Olha Toninho. Eu não sei se para mim ia ficar legal. Cara. Porque eu sei que o degradê dá uma calaná. Passa para a lateral e ficar na parte de cima. Não sei. Porque dia desse eu posso até tentar. Mas gente. O que vale é a forma com que você vem atendido aqui. É nota mil. É o mãos e tesoura para o Brasil. É isso aí pessoal. Então eu falei isso só para brincar. É porque o meu cliente gosta do cabelo assim. Todo na tesoura. Ele não gosta que descobre a orelha aqui. Por causa disso que eu fiz isso aí. Deixei a metade. Entendeu? Olha só. Deixei da metade na orelha. Vamos lá. Agora eu vou finalizar. Fazer o pezinho. Fazer o pezinho aqui do meu cliente. Mas o corte já está pronto. Então eu vou finalizar. Assim. Fazer o pezinho aqui. Fazer o pezinho aqui. Então é isso aí pessoal. Estou fazendo aqui o pezinho. O meu câmera não estava apostando. Eu fazendo o pezinho. Mas como muitos pediram lá. Agora sim. Ele está filmando. Eu fazendo o pezinho. Conforme o corte. Meu amigo aqui não gosta muito. Eu vou fazer o pezinho. Vou fazer o pezinho marcado. Então eu estou fazendo uma linha mais arredondada. Porque o rosto dele é retangular. E também o pescoço é retangular. Então eu estou fazendo uma linha mais arredondada para combinar com a linha do pescoço e também o formato do rosto. Beleza? Agora eu vou passar a gilete. Vou tirar aqui um pouquinho. Para ficar livre. Para eu passar a gilete. É isso aí pessoal. No começo da minha profissão. Eu limpava a navalha na mão. Só que o tempo vai passando. Você vai adquirindo aí sabedoria. Hoje eu coloco uma máscara na mão. Em 360 graus assim. Para você limpar a navalha. É mais higiene e também é mais bonito. Beleza? Vamos lá. Vou dar uma limpada no meu cliente. Aí eu vou limpando na máscara. Com o cliente aqui. Vou colocar o pessoal. Vamos lá. É isso aí. O corte já está pronto. Só falta verificar algo. Eu acho que todos vocês conhecem essa técnica, né? De verificar a direção da sobrancelha que há franja. Nós temos que fazer esse trabalho. Para não ficar em cima do olho do cliente. Eu vou pinçar ela. E vou cortar as pontas na vertical. Para não ficar marcado. É isso aí. É isso aí. Beleza? E aí, seu João. Gostou do corte? O que você achou? Você quer que eu tire mais? Olha, para mim está de acordo com o que você propôs logo no início da gravação. Eu acho que está dentro do que a gente esperava. E olha, eu já indico, vou fazer novamente enfatizar. Toninho não tem igual. É isso aí, garoto. Não tem ninguém mais, né? Aí sim, aí eu vou sair voando. Ficou um corte mais desconectado, tradicional. Não precisa muito aí friscurite para pentear. É só bater a mão, passou os dedos e já está bom. Olha que legal. Mostrar aqui atrás para vocês. Olha aí, pessoal. Como eu tinha falado anteriormente, ele não gosta do cabelo muito curto. Olha o movimento. Olha que bonito. Beleza? Então não esquece, hein? Compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal. E ativar o sininho. E até o próximo vídeo.